Bom dia, está no ar, são sete horas exatamente, e está no ar a revista de imprensa nacional e internacional da Rádio Estádio. Tenho comigo hoje para comentar as manchetes do dia, também outros temas, como é habitual às sextas-feiras, o Pedro Brandão Correia, que nos acompanha a partir do Emirado do Dubai, e a quem saúdo desde já dando os bons dias. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Começa agora então com a leitura das manchetes. Amanhã há essa final da Taça da Liga, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Braga, Sporting Club de Braga, e o Futebol Clube do Porto defrontam-se para a atribuição da Taça da Liga de 2020. As equipas que chegaram então à final, depois de, nas meias-finais desta Final Four, os bracarenses terem derrotado o Sporting, e o Futebol Clube do Porto ter-se imposto à outra equipa minhota presente na competição, o Vitória Sport Club. Ora, a propósito deste encontro, temos então que Diogo Costa tem as costas quentes, ou Diogo tem as costas quentes, é a manchete do Diário Desportivo O Jogo. Aos 20 anos, o guarda-redes vai jogar a sua quarta final com pleno respaldo de Sérgio Conceição. A equipa técnica considerou correta a decisão de sair da baliza no último lance com o Vitória, o treinador exigiu que fosse ele a falar ao grupo na roda final, e vai tornar-se o guardião mais jovem de sempre numa final pelo Futebol Clube do Porto. Passando então, depois, para a manchete do Diário Desportivo Record. Esta é dedicada ao Sporting, é o momento que o clube atravessa, e é, neste caso, personalizada no Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves. Diz então o recorde, Rogério Alves sob pressão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral desafiado a tomar posição de força. Existem cada vez mais sócios a exigirem queda da direção. Vai debater o momento do clube com o Frederico Varandas e decide até terça-feira se convoca a Assembleia de Destituição. Ainda também no recorde e atualidade de Leonina, a propósito desta manchete. Mathieu castigado com dois jogos, o Sporting já anunciou o recurso, isto na sequência então da expulsão, e do lance protagonizado com Ricardo Osgaio nos últimos instantes dessa meia-final frente ao Sporting de Braga. Ontem foi também o dia da apresentação oficial do internacional esloveno András Sporar como novo ponta de lança da equipa. Disse então o jogador, espero atingir grandes coisas e que terá cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Passando para o diário desportivo A Bola, a manchete vai para o benfiquista Gabriel. E a manchete então é Gabriel à espera da seleção. Médio assume pela primeira vez o desejo de representar Portugal. Disse então Gabriel, seria algo muito grande na minha carreira e significaria que o meu trabalho no Benfica está a ser bem feito. Ora então, A Bola fez uma reportagem com o jogador e com o pai, e então escreveu a história e as imagens da ligação do jogador ao país que agora o acolhe. E também uma chamada mais curta de primeira página para o Benfica no Diário Desportivo A Bola, porta fechada a mais reforços em janeiro. Bom dia Pedro, uma vez mais, pedi-te uma primeira análise às manchetes, ou às principais manchetes do dia, sendo que há uma outra também, mas no Diário Generalista Público, que também dedicou uma manchete ao, neste caso é relacionado com o desporto, uma vez que tem então em manchete o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e diz então o Diário Generalista Público, atletas do Sporting são tratados por médicos da clínica de Varandas. A Com Corpus, fundada pelo presidente dos Leões em 2015, domina o departamento clínico do clube. Um dos médicos da equipa principal de futebol, também trabalha na clínica do Dragão. Agora sim, Pedro, pedi-te então uma primeira análise às manchetes do dia. Olha Rui, interessante que está distribuído democraticamente as manchetes esta manhã, pelos três jornais, a bola, neste caso o Benfica, o recorde mais o Sporting e o jogo mais o Porto. Com o público o desempato vai para o Sporting. Sim, no público pronto, o desempato é nos penaltis, o desempato é nos penaltis. Começando então pela bola, relativamente ao Gabriel, e o que eu só não gosto é quando as naturalizações são feitas à pressão. Isso para, como já tivemos alguns casos no passado, estou-me a recordar, por exemplo, do Lietzan, que é uma naturalização feita um pouco à pressão para tentar resolver problemas que tínhamos na altura de ponta de lança e que normalmente temos. Agora, neste caso do Gabriel, se o jogador tem condições legais para se naturalizar, uma vez naturalizado, depois caberá ao selecionador escolher se o chama ou não. Obviamente que é um bom jogador, mas é um bom jogador numa posição onde nós estamos bastante bem recheados de bons jogadores. Portanto, lá está, será uma decisão do selecionador nacional, caso o jogador consiga, de facto, adquirir esse estatuto. Ainda na bola, mas relativamente ao Sporting, ao Sportar, como já falamos anteriormente em revistas de imprensa anteriores, creio que, de facto, o Sporting precisava de um jogador para aquela posição, precisava não só de mais qualidade, mas também de mais quantidade, porque esteve limitado ao Luís Filipe na primeira fase da época. Agora tem o Pedro Mendes, mas creio que o Pedro Mendes é um jogador, de alguma forma, ainda em formação. Portanto, agora com a inclusão do Sportar, já tem ali duas opções para a ponta de lança e é um jogador com números interessantes. Ok, que num campeonato periférico, mas ainda assim é um jogador com números, a nível dos mercados, muito interessantes. Ainda na bola, relativamente ao Porto, o Soares, que espreita bater o recorde do Fernando Gomes, é uma marca, é uma marca, de facto, fantástica. Todos nós que já estávamos cá nessa altura, lembramos-nos daquilo que era a carreira do Fernando Gomes na década de 80, era, de facto, o expoente máximo a nível de ponta de lança português. Todos os miúdos queriam ser como o Fernando Gomes. Infelizmente, ele agora passa uma fase difícil, mas foi, de facto, um jogador extraordinário a nível dos golos, que marcava e daquilo que representava também para o Porto. O Soares ainda não atingiu esse estatuto, mas tem, de facto, principalmente nesta época, está a cimentar muito e bem aquilo que é a posição dele na equipa neste momento e também aquilo que é a história dele no clube em geral. Também ainda uma menção para o Paulo Gonçalves, que finalmente volta a casa e está a ser homenageado como, de facto, o grande campeão que foi pela terra que o viu nascer, que foi expoente. Passando para o recorde em relação ao Sporting. Pronto, o Sporting, já sabemos que é um pouco, infelizmente, o fado do costume. O Sporting vive, mais uma vez, um período de lei de Murphy. Tudo que pode correr mal, corre mal. E continua a sua pressão, como diz na capa do recorde, em ebulição. E estas questões recorrentes de tentar ou de se falar da possível destituição da direção, da possível marcação de eleições. Isto não é bom. Isto não é nada bom para o clube. Porque, se olharmos para a história recente do Sporting, o Sporting já não é campeão desde 2002. Portanto, se vamos ver por aí, muitos foram os presidentes, ou foram alguns, neste caso, os presidentes que falharam. Curiosamente, no mesmo período, desde 2002, o Porto ainda tem o mesmo presidente. E o Benfica, se não tem o mesmo presidente desde 2002, será para aí desde 2004. É, desde 2003. Pois. Portanto, estás a ver, Rui. Isto é precisamente a Antítese, os outros dois rivais, com projetos já de longo, muito longo prazo. E o Sporting, no intermédio, eu não faço ideia de quantos presidentes teve, mas, provavelmente, entre uns 4 ou 5, até agora. Isto pode verificar-se. Vou tentar verificar rapidamente, mas sim. Teve à volta disso. Desculpa dar-te tanto trabalho, porque vai ser muito muito. Agora é essa, não. E o que me beneficia com isso são os nossos ouvintes, que também têm uma ideia de quantidade de presidentes que o Sporting teve desde 2002 para cá. Portanto, e posso já dizer, recorrendo também inclusivamente à página pessoal, ou à página do próprio Sporting, tivemos, então, António Dias da Cunha desde 2000 até 2005, Filipe Soares Franco de 2005 a 2009, José Eduardo Betancur de 2009 a 2011, Luís Godinho Lopes de 2011 a 2013, Bruno de Carvalho de 2013 a 2018, a altura em que foi, então, sucedido pelo atual Frederico Varandas. Estes foram, então, seis presidentes, contando com o Frederico Varandas, seis presidentes desde 2000. Pois, estás a ver, é num período destes, seis presidentes, são muitos projetos a começar de raiz outra vez, e se olharmos apenas isso só para a questão do facto de ser campeão, foram quase todos um falhanço, não é? Se olharmos só por essa perspectiva, obviamente com um clube, eu acho que um clube é mais do que isso, mesmo um clube que tem no futebol a sua principal atividade, eu creio que um clube é mais do que isso. Neste momento, eu creio que o Sporting precisava de dar dois passos, ou três passos, ou cinco passos, ou dez passos, passos que fossem precisos atrás, para depois se reconstruir e começar a competir mais com os outros dois rivais. Porque a realidade é que o Sporting, a nível do futebol, está a começar a distanciar-se dos dois rivais de cima. Portanto, já está sempre a ficar vários, uma quantidade de pontos grande, como é o caso neste momento. O Benfica está a 19, se não está em erro. Portanto, e o Porto também está a 12. Portanto, isto começa a ser um hábito, infelizmente. Houve uma época ou outra que esteve mais perto, como aquela época com o Jorge Jesus, que ficou praticamente com os mesmos pontos que o Benfica no fim. Mas tirando algumas honrosas e exceções, o Sporting tem, em regra, vindo a descolar dos outros dois rivais. Portanto, eu creio que é uma questão do clube se, de alguma forma, refundar. Porque agora discutiu-se o Presidente Varandas, antes discutiu-se o Presidente Bruno Carvalho, antes discutiu-se o Presidente Luís Soares Franco, José Eduardo Tencourt, por aí fora. Portanto, quase todos os Presidentes acabam por ter problemas, por ser altamente contestados. E eu creio que o erro é sempre a tentativa desesperada de ganhar, porque não se ganha há muito tempo. É um clube grande, eu entendo isso. Mas isso acaba por não ser saudável e acaba por não ajudar que o Sporting consiga atingir esses objetivos que se propõe. Vamos ver o que é que acontece, não é? Aqui no Record, e o Rogério Alves está sob pressão, isto para haver Assembleias Gerais e assim, tem que haver documentos. Portanto, não pode ser só uma perspectiva da sensibilidade geral daquilo que tem que haver. Os jornais dizem que já existem assinaturas suficientes para a realização dessa Assembleia Geral e, portanto, cabe agora ao Presidente da Assembleia Geral decidir se os fundamentos são válidos ou suficientemente válidos para a marcação de nova Assembleia Geral destitutiva, o que seria a terceira num relativamente curto período de tempo na história do clube. Pois, Rui, nesse caso, se já houverem os documentos, isso não é aceito. Lá vai o Sporting outra vez para um processo eleitoral. E, pelo andar da carruagem, provavelmente vai ter, terá eventualmente outro Presidente, portanto, iniciará eventualmente outro projeto. Eu creio que o Presidente Frederico Varanda estará no Sporting há pouco mais de um ano, um ano e pouco, chegará a dois anos, creio. Não é tempo para fazer nada em profundo. Também poderei precisar a data da tomada de posse de Frederico Varandas. Enquanto não te encontro, faço-te uma pergunta que fiz ontem na emissão do programa 45 Minutos ao Sporting. Se consideras que o melhor que havia neste caso a fazer pela direcção do Sporting seria de apresentar demissão em bloco e, eventualmente, propor-se de novo a eleições? Não, Rui, obviamente que se as pessoas que estão perdendo o processo se sentem que precisam, digamos, de outra legitimação, aí sim. Ou se sentem que não têm condições, aí sim. Se é só uma questão da contestação, por muito que eu respeite a opinião das pessoas, e toda a gente tem direito à sua opinião normalmente, eu creio que não se pode estar constantemente a cair em eleições quando as coisas não estão a correr bem com o futebol. Porque, se não, repara, temos 18 equipas na primeira divisão, só um é que vai ser campeão, portanto, os outros 17 tinham que mudar de Presidente. De treinador muitos já mudam, mas tinham também que mudar de Presidente. Ora, posso dizer-te que Frederico Varandas tomou posse a 9 de setembro de 2018. E agora, uma vez que me antecipaste, como era parte dos temas das primeiras páginas, eu tenho de fazer a restante referência, porque eu acabei só por ler as manchetes às pessoas. E, portanto, depois lidas as manchetes, vamos agora para as restantes chamadas de primeira página, havíamos começado pela manchete do Diário Desportivo, o jogo ora no jogo, o destaque maior depois da manchete, obviamente, vai para se esparar, blindado por 60 milhões, avançado assinou até 2024. Os clubes falam em valores de transferência diferentes. Há, então, depois, mais pedidos de insolvência à porta, e o Reading quer levar Pedro Mendes. E, então, este é o destaque relativo ao Sporting no Diário Desportivo. O jogo que, quanto ao Benfica, diz que corre, já tem acordo, falta o sim do Freiburg para finalizar a transferência do Defesa Central, e que juiz Aguiador vai mesmo decidir recurso dos e-mails, entretanto, o Futebol Clube do Porto irá recorrer desta nomeação para o Tribunal Constitucional. chamada ainda de primeira página, ou chamadas ainda de primeira página, para os dois clubes minhotos mais representativos. Quanto ao Sporting de Braga, apenas Luizão ganhou mais do que ele na prova, e o ele é Ruben Amorim, que para o Diário Desportivo o jogo é doutorado em Taça da Liga. Quanto ao Vitória de Guimarães, o Vitória Sporting Clube, extremo, o Atará, está mais perto. Ora, passando para o Diário Desportivo Record, onde lembramos a mancheta essa, Rogério Alves, sob pressão, os destaques depois vão para Rafa, uma vez que o empresário do jogador, António Araújo, pisca o olho à ida para Inglaterra ou Espanha, mas o Benfica não admite vender o jogador abaixo da cláusula, e por isso, e agora o destaque, Rafa só por 80 milhões. Já, enquanto o Diário Desportivo o jogo diz que já tem acordo com o Benfica, corre, o Record diz que corre, prefere uma liga mais competitiva. No entanto, outra notícia, e a notícia aqui é mesmo a juiz Benfica, este é obrigado a julgar caso dos e-mails, o Futebol Clube do Porto apresenta recurso. Ora, Diogo Costa titular na final, era a manchete no jogo, é apenas chamada de primeira página no Record, Sérgio Conceição deu-lhe confiança. Danilo, em dúvida para a decisão da Allianz Cup, tem uma inflamação no joelho. Há também depois, então, a chamada de primeira página para o Sporting Clube de Braga, o outro finalista desta Taça da Liga. Vitória nos dois últimos troféus. Guerreiros são caça-dragões, e Graldemir está perto da saída. Ainda no rescaldo do Vitória Sport Club, Futebol Clube do Porto, houve 700 cadeiras partidas no estádio municipal de Braga, o que levou o presidente da Liga, Pedro Proença, a comentar, é a altura da administração interna assumir responsabilidades. Concluímos as chamadas de primeira página no Record, então com uma fotografia da homenagem prestada a Paulo Gonçalves nas ruas de Esposende, então com uma fotografia da passagem do cortejo fúnebre do Motarde pelos passos do concelho de Esposende. Corpo do Motarde chegou a Esposende, milhares na rua em homenagem a Paulo Gonçalves, era este, então, o destaque no Diário Desportivo Record. Passando finalmente para a bola, tem uma fotografia a toda a coluna lateral, direita, daquela que foi a última corrida de Paulo Gonçalves, este o cortejo que se iniciou no Aeroporto Francisco Sacarneiro, Aeroporto Internacional Francisco Sacarneiro do Porto, e que seguiu até Esposende, com uma fotografia, então, do cortejo fúnebre com vários carros, a acompanhar, então, a carreta mortuária, e várias motas, também depois, Então, nesse cortejo, corpo do motociclista chegou ontem à sua terra natal, cortejo de Motardes e recepção digna de um campeão. Ora, a mancheta, então, já havíamos dito de Gabriel, o desejo do jogador brasileiro de representar Portugal. Soares, espreita o recorde de Fernando Gomes, já aqui mencionado pelo Pedro, também explorar, estou muito contente, sou leão, explorar confirmado até 2024, num negócio que pode chegar aos 7 milhões, e ainda, por fim, Mathieu, dois jogos, e Bolasy, um, castigados, os leões vão recorrer. Pedro, agora sim, lemos as manchetes todas, e os outros destaques, nos diários desportivos portugueses, e agora vamos para o interior dos jornais, pedi-te um comentário, agora mais alargado, para a situação, o momento que atravessa Diogo Costa, que já viu confirmada a sua presença como titular, salvo, obviamente, algum impedimento de última hora, como titular nessa final da Taça da Liga, que terá, então, relato assegurado pela Rádio Estádio, com a narração de André Veloso, os comentários do professor Manuel Machado, a partir das 19 horas e 45 minutos, o jogo que terá lugar, então, no Estádio Municipal de Braga. Olha, Rui, eu creio que, pronto, reportando ao lance que está em questão, no caso do Diogo Costa, na minha opinião, eu creio que a decisão dele sair da baliza é boa, pronto, só que aquilo correu mal, depois a abordagem ao lance em si, é que não corre tão bem, e ele tem ali um lápis. Mas há um jogador que está em formação, o problema aqui dos jogadores que estão em formação, na idade dele, e principalmente na posição dele, é que está numa posição em que qualquer falha é quase fatal, ou mesmo fatal, mas acho que é um jogador com potencial enorme, portanto, acho muito bem, acho que o Sérgio Conceição faz muito bem em apostar outra vez no jogador, até porque no resto do jogo ele esteve bem, esteve, pelo menos a meu ver, esteve bem, fez bem o seu trabalho, portanto, e ali está ali, é um jogador com um grande futuro, o Porto, neste momento, tem um excelente guarda-reis, na minha opinião, o Marquezine, mas creio que o Diogo Costa é um bom elemento para o futuro, e acho que esta posição do Sérgio Conceição, onde o Diogo colocar a jogar, é uma boa postura. Ora então, a confirmar-se essa titularidade, uma vez que teremos que separar-te às 19h45, e uma vez mais lembrando que poderá haver, obviamente, e não desejamos, obviamente também, imprevistos de última hora, e, entanto, sendo titular, Diogo Costa terá 20 anos, 4 meses e 6 dias, será o guarda-redes mais jovem de sempre, na história do clube, a disputar uma final. Como titular, o recorde até o momento é de Vítor Bahia, que assumiu a defesa da baliza portuísta, na final da Taça de Portugal, de 1990-91, com 21 anos, 7 meses e 15 dias, Diogo Costa retirará um ano e 3 meses a este recorde. É uma prova de confiança muito grande, não, Pedro? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, e não é só o Diogo Costa, o Porto tem toda esta geração que saiu dos sub-19, que foram campeões nacionais europeus o ano passado, em que tem ali vários elementos que podem aproveitar, o Diogo Leito central, o lateral, penso que é Tomás Esteves, o Mário Baró, portanto, o Vítor Ferreira, o Fábio Silva, que também já vai entrando, portanto, o Porto tem ali uma série de jogadores que, se os puder começar a ir integrando aos poucos na primeira equipa, são jogadores que podem garantir não só um bom rendimento esportivo em primeiro lugar nos próximos tempos, como depois, mais tarde, seguramente, bons encaixes financeiros para o Porto, portanto, eu penso que esse é o caminho para o Porto e para qualquer clube português, claro, salvaguardando as diferenças da dimensão. Claro, diz também o Diário Desportivo o jogo e obviamente salvaguardando essas tais diferenças de dimensão que Diogo Costa é um miúdo, mas já tem rodagem em finais, como titular ganhou duas e perdeu uma, foi suplente também noutras duas e até disputou um Mundial, portanto, com 20 anos, Diogo Costa já acumulou 78 jogos pelo Sub-19, 52 pelo Futebol Clube do Porto B e já leva 9 na equipa principal desportista, são 161 desafios que lhe concedem, então, uma grande bagagem na baliza e soma 46 internacionalizações entre os Sub-17 e os Sub-21. Ora, então, diz o Diário Desportivo o jogo que em 2016 era Diogo Costa quem estava na baliza quando o Portugal se sagrou campeão europeu de Sub-17, no ano seguinte veio então a tal final, a única que perdeu entre os postos, essa final do europeu de Sub-19 frente à Inglaterra, em 2018 estava no banco quando o Portugal quando o Portugal se jogou frente à Itália, depois de ter se lesionado na meia-final com a Ucrânia e ainda esteve em dois mundiais pelos Sub-20 embora apenas tenha jogado num e no ano passado há pouco menos de um ano venceu a Youth League pelo Futebol Clube do Porto com uma boa exibição na final frente ao Chelsea. É, portanto, já um guarda-redes ainda assim e também foi suplente então no jogo decisivo da Premier League International Cup de 2018 o Futebol Clube do Porto bateu o Arsenal por uma bola a zero mas então o habitual suplente de Baia mereceu a oportunidade concedida pelo treinador dos Dragões. Dizemos nós uma vez mais, Pedro e aqui já Diogo Costa chega a este a esta final de Braga com uma experiência adquirida que nesta idade não é muito comum a guarda-redes a guarda-redes desta faixa letária. Sim, Rui é um currículo impressionante é um currículo facto impressionante para alguém que só tem 20 anos e augura de facto um excelente futuro para o guarda-redes numa posição em que Portugal não tem muitas muitas opções tem algumas mas não tem muitas e temos que começar a olhar para o futuro o Rui Patrício já está de pedra e cal mas não vai ser eterno portanto temos que começar a olhar para o futuro porque depois a seguir ao Rui Patrício temos o Antena e Lopes temos o Beto mas o Beto também já está próximo do fim não temos assim tantas opções quanto isso portanto é uma posição que precisamos de facto começar a promover a promover jogadores para ver se asseguramos a continuidade agora o Maximiano também está aparecendo no Sporting claro que num contexto extremamente difícil vamos ver vamos ver se conseguimos ter pelo menos mais dois bons guarda-redes para os próximos anos. Ora e daqui passamos para a atualidade então do Benfica começamos pela manchete do Diário Desportivo a Bola Gabriel já havíamos falado então que conforme havias dito agrada-te a internacionalização ou neste caso a naturalização de jogadores desde que não sejam ou que hajam passado e que não sejam feitas essas naturalizações à pressa ou à pressão aparentemente não é o caso de Gabriel nasceu no Brasil metade da família é lusa a seguido por Portugal desde que era se destacou na Liga Espanhola o médio obviamente já afirmou a sua disponibilidade para representar Portugal diz que se vier a acontecer uma convocatória de Fernando Santos significará que o seu trabalho no Benfica estará a ser bem feito ora Gabriel tem 55 jogos oficiais disputados pelo Benfica 34 na temporada passada 21 já esta época em 2018 2019 só começou a jogar em setembro por ter chegado sem ritmo e depois teve depois ter tido dificuldades nas negociações para então sair do Leganese ingressar no Clube da Luz Gabriel tem dois golos apontados pelo Benfica nesses 55 encontros marcou ao Sporting para a Taça de Portugal da época passada e esta época ao Boa Vista para o campeonato diz então o representante do jogador Nelson Moura que ele apenas quer ser chamado pela capacidade então houve também uma entrevista com o pai do jogador e então junto à Torre de Belém diz então Luís Fernando que o filho tem muito para oferecer diz então também Luís Fernando que Gabriel está muito ligado a Portugal e que o Benfica foi benéfico para a sua carreira e então ainda declarações atribuídas ao pai do jogador seleção portuguesa tem muita qualidade e admiro vários médios que é isso é algo que não o preocupa uma vez que a decisão será sempre do selecionador Fernando Santos depois passando para o de para para Rafa que então depois a chamada de primeira página do diário desportivo recorde o agente do jogador António Araújo acha que Rafa merece voos mais altos e que inclusivamente sonha com Inglaterra ou Espanha Extremo triplicou com Brunelage eficácia goleadora passou de 0,17 golos por jogo essa tal média com Rui Vitória para 0,51 Pedro concordas com a ideia e que Rafa com este regresso com um bicho frente ao Sporting deva merecer já comentários da parte do seu agente assim Rui já ficaria um pouco surpreendido se fosse já agora em janeiro agora a meio prazo eu disse as declarações do agente mal foi então mal foi assinalado o regresso do jogador à competição é como te estava a dizer já já se ele fosse transferido já para Inglaterra ou Espanha neste momento nesta janela de transferências ficaria surpreendido daqui a seis meses ou daqui a um ano e meio ou mais pronto aí é um processo natural em Portugal os jogadores destacam-se e depois são transferidos para outras paragens onde pagam mais é um processo perfeitamente natural e obviamente com o Rafa com o talento que tem e agora como disseste e bem com o rendimento ainda melhor que está a ter sobre o comando do Bruno Lages obviamente que é um jogador que se mantendo a jogar porque ele teve agora este problema da lesão onde obviamente esteve fora há algum tempo mas agora se ele se mantiver a jogar e estiver a este nível é natural perfeitamente natural que comecem a vir aí tubarões tentar pescar o jogador normal e penso que é um jogador que de facto tem talento suficiente para jogar numa dessas ligas na liga inglesa ou na liga espanhola Ora então Rafa está de regresso à equipa do Benfica assinalou esse regresso saído do banco de suplentes frente ao Sporting e a decidir a partida assado do Benfica fecha plantel a entrada segurada a hipótese de Bruno Guimarães e Felipe Vieira e seus pares dão o mercado de inverno como fechado para a equipa principal trabalha-se agora nas saídas de Feiza e de Zivkovich entretanto Pedro já é um jogador que tu conheces muito bem Caio Lucas está de regresso aí à tua zona vai então já foi oficializado pelo Al-Sar Char já e portanto um empréstimo de um ano e meio com então o clube dos Emirados a pagar um milhão e meio pelo empréstimo do jogador ligado ao Benfica como é que tu vês então este regresso de Caio Lucas aí à tua zona? Olha o regresso vejo como natural porque como disse anteriormente o jogador aqui tem uma grande moral tem uma grande reputação portanto vejo o regresso como natural e seria sempre uma forte hipótese para o jogador em termos de carreira futura o regresso tão cedo aí já me causa alguma estranheza eu esperava que ele ficasse pelo menos um ano no Benfica pronto e depois eventualmente pudesse ser transferido para outras pragens eu creio como também já disse anteriormente que o Benfica pronto em termos esportivos adquiriu um jogador ou neste caso assinou com um jogador que poderia teria talento para fazer parte do plantel nesse aspecto acho que ele tinha talento para fazer parte do plantel para ser titular ou para disputar o lugar neste caso com o Rafa que é mais ou menos a posição onde ele normalmente joga pode também jogar por trás do avançado pode também jogar na direita mas é sobre a esquerda que ele normalmente joga aí já acharia mais difícil de qualquer das formas e não sabendo em detalhe todos os valores envolvidos tanto na assinatura com o Benfica como agora no negócio com o Xaja a ideia que eu tenho e a ideia que eu tinha desde o início é que o Benfica pode a nível financeiro fazer uma boa operação porque repara o jogador foi à Europa o jogador disputou Liga dos Campeões não foram muitos minutos mas disputou Liga dos Campeões jogou num campeonato europeu teve algumas algumas atuações fez um golo ou outro lembro que ele pelo menos fez um golo ou foi o Malicão creio que também fez um golo na Liga dos Campeões mas não estou certo mas de qualquer das formas esteve presente portanto tem agora tem estatuto também de ter jogado na Liga dos Campeões da UEFA portanto eu creio que o Benfica se não antes daqui a ano e meio portanto já tem o valor do empréstimo que está a ser pago pelo Xaja o Xaja deve estar a assumir o salário por inteiro creio eu e o Benfica provavelmente daqui a um ano um ano e meio quando o empréstimo estiver quase a terminar ou para o Xaja ou para outro clube qualquer tanto aqui na região do Golfo como na Ásia em geral porque é um jogador que tem que tem reputação na Ásia tem reputação de Champions League asiática o Benfica pode ir buscar pode ir buscar sei lá 10 milhões 15 milhões com relativa facilidade portanto é uma operação mais do que desportiva neste caso será uma operação uma operação financeira e é também um fenómeno dos nossos dos nossos dias a nível de futebol este tipo de operações que não é também nova no contexto do Benfica eu lembro o Talisca também é uma situação mais ou menos semelhante portanto é uma operação é uma operação mais financeira que desportiva neste caso Talisca já saiu a definitivo passando ou continuando com o Benfica ora se a bola dizia que o Benfica não irá ao mercado contratar mais ninguém segurada então essa possibilidade de Bruno Guimarães o Diário Desportivo o jogo que fala em ataque contudo para selar corre campeão nacional coloca em cima da mesa 15 milhões de euros apresentados então ao Freiburg ainda não chegou no entanto a acordo com o clube alemão já com o defesa central já tem um entendimento corre e fala-se também no empréstimo de Florentino Luiz para o Milan também ainda não está confirmado mas ontem houve uma ida então do agente do jogador ao escritório do clube italiano Pedro como é que tu vês esta situação Robin corre uma hipótese para o Benfica que mereceria a tua aprovação que mereceria a tua aprovação Olha Rui eu não conheço o jogador agora creio que o Benfica se vai incorporar mais este jogador provavelmente será então a saída de Jardel que tenho ouvido pode vir a acontecer e nesse sentido fará pelo menos a nível de quantidade de sentido vir a outro jogador independentemente de não conhecer o valor mas se o Benfica está interessado provavelmente é um jogador em quem o Benfica vê qualidades será mais uma questão de compor uma aposta do futuro o Benfica tem dois bons centrais neste momento a jogar obviamente que isso é curto porque se acontecer qualquer coisa qualquer um deles neste momento tem Jardel se não tiver Jardel aí já tem que começar a recorrer à equipa porque eu julgo que o próprio Conti também já saiu se não estou em erro portanto pronto nessa perspectiva eu entendo a perspectiva do empréstimo do Florentino Luiz um jogador naquela idade na minha opinião tem que jogar no melhor contexto competitivo possível mas tem que jogar um jogador na fase etária em que está o Florentino Luiz ficar sem jogar muito tempo não é bom não é bom para o desenvolvimento do jogador neste momento o Benfica é naquela posição está muito e bem servido o jogador perdeu ali algum espaço quer seja na equipa quer seja por empréstimo noutro sítio qualquer eu creio que é muito importante é para o Florentino jogar e também para o Benfica porque é um ativo importante do Benfica Ora outro assunto que liga o Benfica e neste caso o futebol do Porto é jurídico então o presidente do Tribunal da Relação do Porto a Taíde das Neves entende que o facto do juiz relator do processo dos e-mails Eduardo Pires e o facto de ele ser adepto assumido do Benfica não quebra a sua imparcialidade e isenção então o Eduardo Pires revelou ter recebido em março de 2019 a Aguiador relativo então a 50 anos de associado de filiação então ao clube diz ser um fervoroso adepto e cito as suas próprias palavras tem inclusivamente ações da SAD do clube encarnado o Futebol Clube do Porto já anunciou que irá apresentar um recurso desta decisão de Nuno Atei das Neves ao Tribunal Constitucional então o Departamento Jurídico dos Dragões alega que a decisão é inconstitucional precisamente porque o juiz desembargador é sócio e acionista do Benfica é Eduardo Pires então um dos três magistrados que terão que analisar o recurso já apresentado pelo Futebol Clube do Porto em relação à condenação do pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica como indemnização pela revelação pública dos e-mails do Clube Pedro este não creio que seja um assunto propriamente que sintas tão à vontade para analisar mas ainda assim tenho de pedir a tua opinião se não estou em erro o juiz em causa pediu escusa de ser ele uma corda de processo invocando ele próprio esta sua condição de associado aguiador e de acionista da SAD e que não se sentiria à vontade para analisá-lo pois isto é uma questão de consciência de cada um e se neste caso o juiz em concreto porque uma coisa era se saber destes detalhes todos e depois a partir daí se partirem para várias análises mas a partir do momento em que o próprio juiz pede escusa eu creio que ele em consciência já está a dar um sinal que não quer de facto ser ele a tomar conta do julgamento o que eu acho que lá está é uma questão de consciência de cada um e ele teve essa honestidade e essa hombridade a partir daí a decisão de mesmo assim o manter já não consigo entender já não consigo entender porque volto a dizer até o próprio juiz que pede escusa não consigo entender mas isto agora são questões do domínio da lei e da legislação e são aquelas coisas em que o futebol português é fértil estas questões laterais não são muito agradáveis mas de facto é como tu dizes fazem parte e vamos ver agora o que é que virá aí mas seguramente vai alimentar muitas capas muitas chamadas de capa porque normalmente este tipo de situações no futebol português são pródigas não? Ora ainda no futebol português e uma vez temos esta decisão da taça da liga para amanhã o diário desportivo o jogo fez um trabalho o Ruben Amorim conquistou a taça da liga seis vezes e nunca perdeu um jogo na competição também não perdeu então como treinador principal do Sporting de Braga uma vez que bateu o Sporting nessa meia final da taça da liga e por isso o diário desportivo o jogo diz que Ruben Amorim é doutorado na taça da liga mais do que ele só mesmo Luizão que venceu sete por sete vezes a prova Ruben Amorim participou em 19 jogos na competição venceu 14 empatou 5 e como treinador estreou-se então com esse já referido triunfo na meia final então diz que o único indisponível para o jogo da manhã é o guarda-redes Eduardo uma vez que foi expulso então nos instantes finais da partida após então uma altercação com jogadores do Sporting na sequência então desses da expulsão de Jarrami Matia que obviamente está indisponível para os próximos dois compromissos do Sporting para a Liga outro registro relativo aos bracarense o Sporting de Braga já disputou 10 finais ao longo da sua história tendo vencido em apenas 3 ocasiões Pedro Ruben Amorim teve uma entrada dificilmente poderia ter sido melhor como treinador do Sporting de Braga é verdade uma entrada polémica por um lado mas extremamente feliz até agora porque não só pelas vitórias mas também pela forma como o Braga está a jogar num sistema que não é muito usual é um sistema muito interessante mas não é um sistema normalmente fácil de ser executado e de facto impressiona-me pelo menos a minha maneira como o Braga joga a fluidez com que o Braga chega da defesa ao ataque a forma como a equipa vascula para sair pela esquerda fecha o defesa direito em tão pouco tempo de facto para mim é impressionante como é que o Braga está a jogar tanto e tão bem vamos ver agora se isto é para manter vamos ver também se o Porto não consegue desta vez encontrar um antídoto para contrariar isso mas é de facto uma entrada uma entrada em cena como treinador de grande nível do Ben Amorim notável e que augura um bom futuro acho que vai ser uma final excelente entre duas equipas que jogam aberto que jogam para a frente e obviamente que o Braga numa circunstância destas jogando pela última vez a final em casa vai com certeza fazer todos os possíveis para conquistar a Taça da Liga e o Porto por outro lado também até pelo pelo momento que atravessa também seguramente vai dar a vida portanto creio que vamos nós que gostamos de futebol vamos ter um jogo excelente para ver amanhã uma vez mais relembramos que teremos então essa final relatada aqui na sua rádio que pode ouvir então em 96.2 na Grande Lisboa em 89.0 no Grande Porto e em radioestádio.pt para todo o mundo e será assim que o Pedro certamente irá fazer e que dizemos nós esse encontro essa final entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga terá aqui relato assegurado pelo André Veloso com comentários de Manuel Machado a partir das 19h45 minutos antes de passarmos para a revista de imprensa internacional pedi ao Pedro um comentário então também então há outra chamada de primeira página e que não envolve futebol então a chegada ontem a Portugal do corpo do motarde Paulo Gonçalves que irá então enterrar esta tarde em gemeses uma localidade do Conselho de Esposando Volta a volta de um campeão obviamente sensibilizou-nos a todos aquilo que aconteceu aconteceu aqui perto de mim aqui ao lado na Arábia Saudita e sensibilizou-nos a todos a forma como os colegas e toda a gente que faz parte da organização do Realidade que a reagiu acho que é sintomática daquilo que o Paulo Gonçalves representava para toda a gente e eu a nível pessoal não o conhecia minimamente só tinha a ideia da figura desportiva dele aquilo que ele fazia em termos das participações muito meritórias que tinha no Realidade a forma como ele nunca desistiu aliás inclusive nesta última participação como ele se recusou sempre a desistir acho que é daqueles bons exemplos que o desporto dá para a vida para a sociedade em geral e pronto e é merecedor desta homenagem que a Sra. Terra Natal vai fazer é uma homenagem bonita e pronto e que se toma o exemplo de alguém que não desistiu e de alguém que apesar de estar num contexto de competição e de querer ganhar como toda a gente tinha o respeito de tudo e de todos acho que isso que é o que fica mais do Paulo Gonçalves passamos agora então para a revista de imprensa internacional e vamos para os diários desportivos de Espanha ontem houve grandes surpresas na Taça do Rei a manchete do diário desportivo AS mostra isso mesmo mostra João Félix um grande plano de João Félix caído pelo chão e falou então o AS num culturalazo uma vez que o cultural leonesa ou a cultural leonesa eliminou o Atlético de Madrid na Taça do Rei depois de ter estado a perder graças a um gol devido a um golo de Correa desastre histórico do Atlético que caiu em León no prolongamento Simeone assume a culpa a responsabilidade é apenas minha passamos para a manchete do diário desportivo o Marca tem uma foto então da equipa da cultural leonesa acompanhada pela respectiva mascote o Rei Leão elimina o Atlético a cultural recupera do golo de Correia e Benito faz história no prolongamento caíram também nesta Taça do Rei Salta Eibar e Betis e irá haver dois jogos de primeira divisão nos oitavos de final uma vez que então o sorteio da competição já foi feito também chamadas de primeira página na marca para a seleção feminina de polo aquático de Espanha que se apurou então para a final do europeu de polo aquático disputará a final frente à anfitriã Rússia e ainda regressando ao futebol uma reportagem da marca sobre Kike Setien o atual treinador ou novo treinador do Barcelona que se estreou com uma derrota no comando técnico da equipa e Setien segundo os seus futebolistas dizia-nos sempre corre menos e pensa mais e também ainda declarações de Mariano Rajoy o antigo presidente do Conselho o equivalente a primeiro-ministro neste caso em Espanha sobre a sua candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol e isso contarei no meu próximo livro são estes então os destaques no Diário Desportivo Marca no El Mundo Deportivo um jogador conhecido do futebol português é a Fórmula Rodrigo o número 9 do Valencia ou o jogador do Valencia ganha força como número 9 e o Barcelona estuda possibilidades de contratá-lo já Paco Alcácer poderá chegar ao Mestalha como substituto para facilitar a operação Paco Alcácer que lembre-se está emprestado pelo Futebol Clube Barcelona ao Borussia de Dortmund chamadas então também para a eliminação do Atlético de Madrid em León caiu então no prolongamento frente a uma equipa da segunda B e que foi a grande surpresa destes 16 aves de final da Taça do Rei vamos então agora por fim para fechar a ronda espanhola e pedir um primeiro comentário ao Pedro para a manchete do Diário Desportivo Sport uma entrevista exclusiva a Frenkie de Jong um ano depois da sua contratação o jogador holandês faz uma autoavaliação dou-me um 6 quando mudas depois de treinador não tens não é um bom sinal mas fizemos bem com o Valverde esperamos também fazê-lo bem com o Setien a gente para ou para-me e diz-me queremos a Champions temos muitas muita vontade de ganhá-la e diz que gostar também do estilo de Ricky Puig outro jogador das camadas jovens do clube que faz parte agora do plantel principal do Barcelona e considera então que também podem jogar juntos Dani Olmo um jogador que tem estado em evidência na Croácia no Dinamo Zagreb e também na seleção sub-21 espanhola assinou pelo Leipzig e também uma vez mais essa chamada para a Taça do Rei caem eliminados Eibar Salta Betis e Atlético de Madrid Pedro peça então agora um comentário à atualidade espanhola Olha Rui as coisas no Atlético de Madrid não estão com bom aspecto Simeone na minha opinião é um bom treinador eu não gosto do estilo não gosto do estilo do jogo defensivamente excelente mas depois muito curto muito pouco criativo para a frente amarrar jogadores de talento como é o caso do João Félix que o João Félix está a sofrer um pouco creio eu devido às exigências táticas a nível defensivo que tem a meu ver em sobrecarga não estou a ver as coisas com muito bom aspecto para o Simeone nos próximos tempos porque não é só este caso da eliminação da Taça isto é um caso fortuito pode acontecer a qualquer equipa mas é um pouco tudo aquilo que está a acontecer nos últimos tempos não estou a ver um bom futuro no mais a contratação do Rodrigo pelo Barcelona creio que seria interessante acho que o Rodrigo encaixa bem naquilo que é a filosofia do jogo do Barcelona mais importante que isso creio que foi a contratação do treinador o Kike Setién encaixa como uma luva naquilo que é a filosofia do clube do Barcelona e o Barcelona tem essa filosofia muito muito enrealizada creio que depois do Guardiola na minha opinião é a primeira vez que o Barcelona acerta num treinador exatamente dentro daquilo que é a linha do clube e o Rodrigo como jogador também creio que cai dentro desse modelo de jogo tal como Guardiola tal como Guardiola a curiosidade de Kike Setién ter iniciado o seu percurso com uma derrota em jogos oficiais Sim, pois primeiras mais notícias para virem as boas não, mas eu creio que ali mais do que uma questão de resultados e obviamente que sabemos que o futebol vive de resultados é o retorno ao estilo do Barcelona que se não resultar já, já, já esta época dando continuidade a esse trabalho seguramente pelo menos na pé das hipóteses na próxima época vamos voltar a ter seguramente um Barcelona dentro daquilo que é a matriz do Barcelona porque eu creio que o Kike Setién nesse aspecto é um treinador excelente o Sport como estava a dizer fala também do Giroud como alternativa ao Rodrigo e aí já não entendo tão bem o Giroud é um contalança muito interessante mas tem características completamente diferentes das do Rodrigo e a entrevista com o Dion que é um jogador excelente da escola do Ajax que é outro clube que também faz um trabalho notável foi uma contratação também feliz pelo Barcelona eu creio que ele ainda não atingiu o patamar que pode atingir mas é um jogador com um futuro seguramente brilhante à frente dele agora vamos rapidamente para outro e neste caso não vamos ainda para ou não iremos se calhar se não tivermos tempo para a imprensa italiana vamos para a inglesa uma vez que ontem houve houve esse triunfo in extremis do Liverpool no terreno do Wolverhampton na equipa mais portuguesa de Inglaterra e se calhar a equipa mais portuguesa fora de Portugal nos clubes nas principais ligas os Formidables então então uma um trocadilho entre Roberto Firmino e Formidáveis Bobby Firmino o Bobby o diminutivo de Robert e de Roberto neste caso tem a história em na sua mira uma vez que o avançado brasileiro dos Reds decidiu a partida ontem no Molinou o estádio do Wolverhampton com um golo ao cair do pano e o Liverpool está também ou está aí por enquanto atrás desse recorde dos invencíveis do Arsenal que em 2003 2004 ou de 2003 2004 aos primeiros jogos de 2004 2005 registou 49 partidas para a Premier League sem perder fez então uma época inteira pelo meio consecutivo uma época inteira sem perder e este Liverpool Pedro parece que está no bom caminho parece parece isto se nada extraordinário acontecer o Liverpool pelo menos o título ganhará e é algo histórico porque é um clube é um clube enorme é um clube muito titulado em Inglaterra mas que já não vence desde 1990 a Premier League na altura creio que ainda nem sequer era a Premier League e portanto é um marco histórico no clube e a forma como o Liverpool joga também é encantadora e já agora disseste bem que o Wolverhampton é a equipa mais portuguesa fora de Portugal e uma menção mais que honrosa não é uma questão de vitória moral mas é um facto reconhecido por tudo e por todos o Wolverhampton joga bem tem tido bons resultados e é uma bandeira de promoção do futebol português quer a nível dos jogadores como neste caso também a nível de treinador e agora Pedro resta-me agradecer pela tua presença em mais uma revista de imprensa em meu nome também da Rádio Estádio Rádio Estádio Rádio Estádio Rádio Estádio